Há pouco tempo trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o Baobá, que é uma árvore símbolo da África. Naquele vídeo comentamos sobre a incrível capacidade do Baobá de armazenar 120 mil litros de água em seu tronco e atingir 30 metros de altura. Mas a estrela desse vídeo tem quase 4 vezes o tamanho do Baobá e chega a mais de 115 metros de altura. Conheçam a maior árvore do mundo, a sequoia Hyperion. Bom, essa árvore é realmente muito alta. Seu nome é Hyperion e assim como as outras sequoias gigantes, pode ser visitada nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Ela possui 115,6 metros de altura e daqui a pouco te conto como fizeram para medir. Para você ter uma ideia melhor do tamanho dessa árvore, vamos fazer algumas comparações. O Crystal Redentor, por exemplo, possui cerca de 38 metros de altura. Então, assim como o Baobá, que tem 30 metros, ele nem chegaria na metade de Hyperion. A Estátua da Liberdade e o Big Bang, cada um com cerca de 90 metros de altura, ainda não são suficientes. E se fôssemos comparar a altura da sequoia gigante Hyperion com a de um prédio, ele precisaria ter pelo menos 37 andares. Outras sequoias dessa região também já tiveram o título de maiores árvores do mundo, e entre elas estão a General Sherman com 83 metros de altura e a Stratosphere Giant com 112 metros. Foi apenas há poucos anos que as novas medições apontaram Hyperion como a maior árvore do mundo, e a verdadeira rainha das sequoias. Para fazer a medição, os pesquisadores têm que ser meio doidos, e você vai entender o porquê agora. Se você é como eu e não faz ideia de como se mede uma árvore, a coisa é mais simples do que a gente imagina. Basta subir no topo da árvore e esticar uma fita com um peso amarrado na ponta, sem que haja interrupções de galhos ou obstáculos. O problema é que alguém teve que subir lá em cima, e aí entram os pesquisadores meio doidos. Eles escalaram a árvore utilizando rapel e outras técnicas de escalada bem arriscadas para obter a medição correta. Os pesquisadores apontam que essas árvores super resistentes dominaram o mundo em eras passadas, e hoje se encontram apenas em alguns locais dos Estados Unidos. Elas têm que ser resistentes a muitas variações climáticas, a seca, ao inverno e até mesmo muitas doenças. Por terem essa característica, elas vivem por milhares de anos, algumas chegando até 3 mil anos, e dezenas de metros de altura. O interessante é que Raipérium tem apenas 600 anos, e segundo os pesquisadores ainda é uma planta jovem, que pode crescer ainda mais com o tempo e ficar ainda maior e mais bela. Se fôssemos comparar a sua idade com a de humano, veríamos que ela teria cerca de 20 anos de idade, sendo apenas um jovem adulto. Até o momento, Raipérium é a maior árvore do mundo, mas se eu fosse apostar, acredito que existem, sim, árvores ainda maiores nos recantos ainda inexplorados de locais como a Amazônia e a África, onde o acesso é muito difícil e poucas pessoas já conseguiram colocar os pés lá. Existem também outras espécies de árvores com grandes recordes pelo Guinness Book. Se você tem interesse nesses vídeos, deixe um comentário falando o que você acha, e um gostei para eu saber que você gostou desse conteúdo e que eu devo trazer mais vídeos assim. Espero que vocês tenham gostado, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!